Após alguns questionamentos, dúvidas da população quanto ao sepultamento, quanto ao valor das taxas aqui no cemitério municipal, a gente veio conversar com a Luzenir Novaes, que é servidora que trabalha no cemitério municipal, que vai explicar um pouco mais para você que está em casa sobre essa questão. A taxa sempre existiu desde uma lei de 2003, porém não era cobrada. Na gestão anterior, foi estudado e viu que tinha renúncia de receita a essa parte, então passou-se a cobrar. Sepultamento em cova comum, que é em terra, 97,48. Sepultamento em gaveta, 623,48. Porém, é a compra da metragem do terreno de gaveta, onde a construção é a parte. Mas os funcionários do cemitério fazem o sepultamento também e tem a taxa acoplada nesse valor do terreno, onde que dá os 840 reais, devido isso, devido à taxa de sepultamento que existe em gaveta, que é de 194,48 reais. Ela vai pagar o valor da gaveta, mais essa taxa, que somando os dois valores, que vai dar esse valor que você citou agora. Isso, somando os valores do terreno, que é a compra para a pessoa, é a compra para a família, mais a taxa de sepultamento em gaveta, onde vai o material, o cimento, o funcionário que vai fazer todo, todo obedecendo as ordens, como que se sepulta, que é o funcionário do cemitério. Outra questão, a construção já depois da sepultura, questão do que a pessoa quer fazer, já é uma outra situação, que ela vai pagar isso para o construtor. Não tem nada a ver com o cemitério. Isso, a construção é a parte, tá? No caso, é o registro, a metragem do registro da gaveta e a taxa de sepultamento em gaveta. Se a pessoa quiser, no caso, construir a gaveta, ele tem que ter ou o construtor, né, da sua confiança, alguém da família ou alguém até mesmo que trabalha, né, nesse ramo, que constrói a gaveta e pesquisar com preços mais melhores e acessíveis, que cabem no bolso do contribuinte. Agora, Luta, outra questão, Lua. Antigamente, existia essa isenção, por exemplo, para aposentados, para quem era pensionista, enfim. Isso hoje não existe mais? Não, hoje não existe porque o que passa é taxa de sepultamento. Quando gera taxa de sepultamento, a gente não gera para a pessoa já falecida. É alguém, né, ser vivente, alguém parente, que é responsável onde o CPF vai ser dessa pessoa para que gera o boleto. Então, independente se a pessoa morrer, quem vai arcar com as consequências, com as despesas, é a família. Isso, é alguém da família que chega aqui, a gente pega os dados, gera o boleto, colocamos uma data, não na data atual, que a gente respeita, né, o ato do sepultamento, é uma data posterior ao sepultamento para que essa pessoa se prepara, né, a gente passa os valores, explica certinho. Tem a possibilidade, Mário, de anexo, tem taxa de anexo, taxa de cobre comum e taxa em gaveta. Essa taxa de anexo seria o quê, Lu? Seria, se uma pessoa, você já tem um ente querido, um parente aqui falecido, e o seu desejo é colocar junto, então se criou-se também essa taxa de anexo, onde o desejo da família, ou o desejo até da pessoa que já faleceu, tinha vontade de ser sepultada junto com o ente querido que ele queria. Agora, Lu, essa questão da taxa de construção, também existe essa questão? Sim, existe. A taxa de construção, no ato de sepultar, você quer cova comum, você vai, sepulta na cova comum, e depois, quando você tem o desejo de construir, aí você paga a taxa de construção, né, para construir, é uma taxa única, o modelo que você quer, dentro do seu orçamento, aí você paga essa taxa, gerado o boleto, e você constrói o modelinho que você quer, e fica registrado no seu nome, o nome da pessoa que se responsabiliza e quer registrar esse terreno. Qual que é o valor dessa taxa? R$ 170,59, durante o ano todo, porque trabalhamos a base do UPF, e aí a cada ano esse UPF tem alteração. que é o valor dessa taxa. Obrigado.